Me ponho no buzão e volto pra encerrar O chão vermelho do boteco do seu avelar Moleque vacilão, não sabe nem matar, tem que chorar Não vira o cabeção, vai louco lá pra lá, vai descansar Vai lá, nananenê, e antes que eu lhe dê motivo pra rezar Morreu de ninho cruz, a boca é nossa já Como é que é nessa que sombra, não manda pro iracha queimar Não quero nem saber, o bicho vai pegar E Deus querendo ou não, pois fogo no jardim de abã E Deus querendo ou não, pois fogo no jardim de abã Me ponho no buzão e volto pra encerrar O chão vermelho do boteco do seu avelar Moleque vacilão, não sabe nem matar, tem que chorar Não vira o cabeção, sai louco lá pra lá, vai descansar Vai lá, nananenê, e antes que eu lhe dê motivo pra rezar Morreu de ninho cruz, a boca é nossa já Tanto comédia nessa que sombra, vou mandar pro iracha queimar Não quero nem saber, o bicho vai pegar E Deus querendo ou não, pois fogo no jardim de abã Tanto comédia nessa que sombra, vou mandar pro iracha queimar Não quero nem saber, o bicho vai pegar E Deus querendo ou não, pois fogo no jardim de abã E Deus querendo ou não, pois fogo no jardim de abã E Deus querendo ou não, pois fogo no jardim de abã E Deus querendo ou não, pois fogo no jardim de abã E Deus querendo ou não, pois fogo no jardim de abã E Deus querendo ou não, pois fogo no jardim de abã